Fala meus amigos Hoje eu vim aqui Colocar as câmeras no mato Encontrei aqui Pé de Oxi jogando Bem movimentado aqui Trouxe a câmera, vou deixar ela aqui De espera É que esses dias tá meio ruim de De andar muito churroso Aí vou Na busca dos conteúdos aí pro canal Bem movimentado deles aí Pé de Oxi é esse aí Tem vários outros ali Pra trás ali Mas aí Só trouxe uma câmera Essa que eu trouxe eu vou deixar aqui nesse Pé de Oxi aqui Pra ver Os resistos que vai Acontecer aqui Olha aí o quebradeiro delas aí Os porco também Estão andando aqui E aí Bem movimentado aqui o trem Muito Oxi em cima e embaixo também tem muito E aí Já está lá. está tudo mexido aqui o fosforo não sei se está bem mexido o vídeo de hoje é isso aí pessoal se você não acompanha o canal ainda nos seguem aí de seu like compartilha se possível segue nós aí que em breve terá vídeo novo aí de animais aí pra vocês aí e todos com deus e até o próximo vídeo se assim deus nos permitir